Olá, amores, tudo bem? Como estão? Uma boa semana para a gente, não é? Espero que esteja tudo bem, que fique tudo bem. Comigo está tudo em paz, graças a Deus. Vamos aprender mais algumas coisinhas? Vamos começar. Olá, ontem foi 25 de abril, hoje são 26 de abril, um 2 e um 6, tá certo? Vamos ver nesse calendário aqui. Aqui, o mês de abril, o ano de 2021, o dia da semana, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, hoje é segunda, dia 26, um 2 e um 6, tá bom? Aqui no nosso quadro tem, olha, 26 de abril de 2021. Para fazer o 26, nós pegamos um 2 e um 6. Então, hoje é segunda-feira, tá certo? Vamos começar com o alerta Covid, que o dia está trazendo sempre, não é? Em primeiro lugar, olha, o que as pessoas estão falando, usar duas máscaras, uma mais fininha, uma mais grossinha, ajeita, duas máscaras para se proteger melhor, não é? Se for sair, olha, álcool, se tiver em casa, lava sempre as mãos com sabão ou sabonete, tá certo? Álcool sempre, lavar as mãozinhas, tá bom? Cuidado com esse álcool, tá? Só quando a mamãe botar. E lava sempre com sabão, tá? Limpa as mãos bem limpinhas. Então, e também outra coisa que eu quero dizer é que vocês evitem sair, evitem aglomerar, né? Evitem ir para lugar onde tem muita gente que não é bom, tá? O Covid está aí, não acabou. Outra coisa é tomar a vacina de gripe, dizer a mamãe, tomar a vacina de gripe, dá influência, vai no posto, vai na policlínica e pede para tomar a vacina de gripe. São as crianças de seis meses a seis anos incompletos, tá bom? É a idade de vocês. Vamos lá, hoje eu trouxe uma cantiga de roda, que com certeza vocês conhecem. Vê, aqui, ó, borboletinha. Quem conhece essa cantiga de roda? Vou ler, borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau-pau. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Por borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau-pau. E aí, gostaram? Eu adoro essa música. Então, hoje a gente vai aprender a letrinha B, de borboletinha. Olha como é que faz. Faz assim, descendo, uma barriguinha, outra barriguinha. Letrinha B, tá certo? E a gente vai circular. Aqui, ó, a barriga escassa, botar um tracinho na letrinha B da palavra borboletinha. Ela tem um B no começo e tem um B no meio. Aqui também, ó, borboletinha, tá? E quantas palavras tem a palavra borboletinha? Borboletinha, borboletinha, sim, mas borboleta, borboleta, borboleta. Então, foi a cantiga de roda borboletinha, tá bom? Aí, a gente, é, riscou com o tracinho embaixo, sublinhou a letrinha B. Vamos ver o nosso envelope da letrinha B. Olha, hoje eu trouxe o envelope lilás com as figuras, todas as figuras da letrinha B. Vamos ver? Então, aqui, olha, balã com bá, vamos todas com bá. Olha, baú, batata, batata inglesa, é ótimo para fazer purê, batatinha feita aqui é baleia, Bela, a princesa Bela da Bela e a Fera, um bebê, um bebezinho, não é? Aqui, um bidu, que é o cachorrinho da Toma da Mônica, uma bicicleta, uma bota, um bode, Uma bola, uma boneca, uma boia, uma buzina, um bule e um burro. Um burro, esse é o burro do tracinho, tá? A letrinha B, aqui, olha, B, aí, com A, faz o quê? Bá. Com a letrinha L, faz o quê? Bé. Com a letrinha I, bi. Com a letrinha O, bó. Com a letrinha U, faz o quê? Bú. E a gente pegou figuras aqui com bá, com bé, com bí, com bó e com bú. Eu vou colocar aqui, tá? Aí, vamos ver se tem alguns coleguinhas com a letrinha B. Temos dois. Temos Benjamin, com a letrinha B. E temos Beatriz. Beatriz, com a letrinha B. Também inicial, tá? O som inicial das figuras. Pronto. Que eu saiba só. Eu vou mostrar aqui as letrinhas que a gente já aprendeu. O P. O L. A letrinha L. Vou mostrar aqui, olha, a letrinha P. A letrinha P de outras maneiras. A letrinha L. E a letrinha L de outras maneiras. E a letrinha B. E a letrinha B de outras maneiras. Olha, o B maiúsculo de bastão. O B minúsculo bastão. O B maiúsculo cursivo. E o B minúsculo cursivo. Tá bom? Pronto. Acabamos a nossa aula de hoje. Certo? Ah, tem outra coisa. Acabamos nada. Nós vamos circular a letrinha de hoje. Que foi a letrinha B. A letrinha P que a gente já estudou. A letrinha L que a gente já estudou. E todas as vogais. A, E, I, O, U. Todas as vezes que a gente foi estudando uma letrinha, a gente vai circulando. Tá certo? Pra semana, pra mamãe, pra vocês, pra gente. Eu desejo parceria. O que é parceria? A gente trabalhar em conjunto, não é? Tia Margot com mamãe, com vovó, com papai, com titia. Eu sei que muitas tias ajudam muito, não é? Então, parceria. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Enquanto a gente não volta pra escola. Tá bom? Combinado? Combinado, então, né? Um beijo grande. E tia Margot. Sozinho.